Olá, eu sou Ana Gabriela Salles e o NBR Entrevista já está no ar com um assunto que deixa muitos pais e mães de cabelo em pé, ainda mais quando são marinheiros de primeira viagem, aí os medos, dúvidas e anseios se multiplicam. Confira agora o assunto do dia, novo quadro do programa. Educação infantil, primeira etapa da educação básica, direito humano e social de todas as crianças até os 6 anos de idade. É aí que se revela um mundo novo não só para os pequenos, mas para toda a família. Afinal, existe uma idade ideal para matricular os filhos? No Brasil, segundo o MEC, mais de 8 milhões de crianças de 0 a 5 anos estão na creche e na pré-escola em período integral ou parcial. A Rebeca é uma delas e você vai ver a experiência de ir à escola pela primeira vez. O medo era grande, porque eu ficava pensando, será que ela vai sofrer ou será que eu vou sofrer? Como passar por essa transição, vencer os medos, lidar com a nova rotina, ser parceiro da escola? Vamos saber como brota esse aprendizado numa conversa direto da Biblioteca da Natureza em Brasília. Não sai daí que o assunto do dia vai dar o que falar. Pois é, o nosso papo de hoje é sobre educação infantil e todas as questões que envolvem essa fase tão importante que é o início da vida escolar da criança. E a nossa convidada é a psicopedagoga Thaisy Ávila. Muito bem-vinda ao NBR Entrevista, Thaisy. Obrigada pelo convite. Bom, todo início de ano letivo, especialmente para aqueles pais que vão levar pela primeira vez os filhos para a escola, gera muitas dúvidas, né? E você vai nos ajudar a esclarecer grande parte delas. Em primeiro lugar, como lidar com essa nova realidade? Tem um psicólogo inglês chamado Winnicott, que ele fala que a educação infantil deveria ser mais uma ampliação para cima da família do que uma ampliação da escola fundamental para baixo. Ela não deve imitar o ensino fundamental, mas sim ampliar o mundo da criança, que o primeiro mundo vai ser na família, e a educação infantil vai ser a primeira ampliação desse mundo. Então, é um momento que gera ansiedade, que gera expectativa para os pais, mas que para a criança pode ser extremamente prazeroso, porque é um momento de novas descobertas para ela. Pois é, porque o aprendizado a gente sabe bem que começa ali dentro de casa, desde que a criança nasce, né? Como você mesma falou. Mas é importante a entrada desse novo universo? Qual o papel da escola também na formação e no desenvolvimento das crianças? A educação infantil vai ter o papel de ampliar pela primeira vez esse mundo da criança. Na escola, ela vai ter um contato com crianças de religiões diferentes, todas as cores de pele, todas as origens sociais, todos os tipos de criança. Então, ela vai ampliar o seu mundo. E também ela vai desenvolver muito a sua autonomia, porque ela vai deixar de estar os cuidados exclusivos da família, que sempre está proporcionando tudo para a criança, para poder se encontrar num mundo de socialização, onde ela vai descobrir novas maneiras de alcançar e conquistar as coisas por ela mesma. Bom, a educação infantil contempla a faixa de 0 a 6 anos de idade. Mas, na sua opinião, existe uma idade mais adequada para a criança entrar, de fato, na escola? Vai depender da realidade de cada família. A idade de 0 a 3 a gente considera como creche. De 4 a 6 anos já é considerada pré-escola. A creche, até os 3 anos, é muito mais uma necessidade da família, para um local onde a criança esteja segura e bem cuidada, enquanto a família está trabalhando, do que a criança. Para a criança, até os 3 anos, se ela tiver a oportunidade de estar em casa bem cuidada, é excelente para ela. A criança não fica em prejuízo por não frequentar uma educação infantil no desenvolvimento dela. A partir dos 4 anos, já é uma fase de escolarização obrigatória e é necessária a entrada. Então, cada família tem que observar a sua realidade de quais os cuidados que ela pode fornecer para a criança enquanto ela está trabalhando, para pesar se vai ser melhor uma entrada na escola ou não. A gente tem que observar também o temperamento, o comportamento de cada criança. A adaptação da criança quando ela vai entrar na escola. Agora, a entrada muito cedo, como você falou, de 0 a 2 anos no berçário, pode trazer algum prejuízo para essa criança? Não gera prejuízo, mas o preferível é que a criança tenha um cuidado mais individualizado até os 2 anos de idade. E aí, a partir dos 4, 5 anos, já é a pré-escola? Já é a pré-escola, no Brasil é fase obrigatória de escolarização na maioria dos países do mundo também. A gente vai aproveitar então para mostrar para quem está nos assistindo a história da família da Rebeca, uma garotinha de 5 anos de idade que passou, a partir de agora, a frequentar a escola. Será que foi uma tarefa fácil para a mamãe Débora? Eu fui lá conferir, olha só. Esse ano, a rotina da Rebeca mudou. As brincadeiras em casa agora dão uma pausa para ir à escola, fazer dever de casa. Aos 5 aninhos, ela se tornou uma estudante. Eu gostei dos meus lápis. Eu desenho e pinto. Eu vou estudar, aprender a ler, vou aprender matemática. Apesar da animação da Rebeca, a mamãe Débora conta que precisou vencer alguns medos. Eu ficava pensando, será que ela vai sofrer ou será que eu vou sofrer? Como é que vai ser aquele primeiro impacto? Porque ela fica sempre com a gente, o tempo todo com a gente. E na véspera do início das aulas, a tensão só aumentou. No dia anterior, eu fiquei muito nervosa, ansiosa, meu coração ficou disparado, porque a gente começou a arrumar o material escolar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou deixar minha filha pela primeira vez, assim, longe de mim, né? Será que ela vai falar que está com calor? Será que ela vai tirar a jaqueta? Será que ela vai dizer que está com sede? É, uma nova etapa tinha acabado de começar. Isso porque os pais da Rebeca optaram por começar os estudos em casa. Nós pensávamos, será que ela vai para a escola para aprender algo que a gente não possa ensinar em casa? Será que é só a socialização, né? E aí a gente começou a pesquisar, a ler, e a gente decidiu que a gente ia ensinar ela a pré-alfabetização aqui em casa. E essa mudança envolveu a família toda. O primeiro dia foi uma festa, né? A filha mais nova, a Helena, que é a irmã mais nova, ela não precisava ir para a escola junto com a Rebeca, mas a gente fez questão de que toda a família fosse, a gente fez uma gravação, tiramos fotos, porque é um dia memorável, né? É o momento que ela está entrando em uma nova fase da vida dela. Eu acho que é importante que a família toda esteja engajada, participando de tudo. Eu fico com saudade um pouco dos meus pais, mas eu sei que eles vão me buscar depois. A jornada do conhecimento da Rebeca está só começando, mas o aprendizado é de todos ao redor. Eu vi que ela estava tão feliz que eu esqueci, não fiquei mais nervosa, não fiquei com medo. Não fique preocupado, não se sinta culpado, porque você vai estar dando o seu melhor. Então, Taisinha, a Débora traz várias questões, né? Receios, como se a filha vai sentir frio, sede, fome, se ela vai saber se comunicar na escola. Todo esse medo, toda essa ansiedade faz parte, é comum? Faz parte. As famílias têm muita ansiedade, mas é necessário que os pais se acalmem, porque essa ansiedade é demonstrada para a criança. A criança precisa ter a percepção de que a família confia na escola e acredita que a escola vai ser um bom lugar onde ela vai se divertir e aprender. E como a própria Débora falou, depois do primeiro dia de aula, que a filha estava tão feliz, ela acabou até ficando mais tranquila, é isso, né? Sim, muitas vezes é comum. As famílias chegam na escola chorando, a criança já vai sorrindo, e aí a família logo depois se acalma. Certo, e qual o tempo esperado para a adaptação da criança na escola pela primeira vez ou numa mudança de escola, por exemplo? Vai variar muito de uma criança para outra de acordo com as características dela de ser mais expansiva ou ser mais tímida. Então é necessário observar criança por criança. Mas o período de mínimo um mês é sempre considerado uma fase de adaptação. Se passar de um mês, então, acende um sinal amarelo, aquela criança pode estar dando sinais de que tem alguma coisa errada? Sim, aí é o caso de conversar com a escola, procurar escola, procurar equipe, a coordenação pedagógica, os professores, para esclarecer e saber o que está acontecendo. Porque se é realmente muito persistente, precisa se observar se é por conta do temperamento da criança que ela esteja precisando de uma ajuda especial ou se tem alguma coisa ali acontecendo no ambiente escolar. Agora a gente está falando aqui de educação infantil de 0 a 6 anos. Mesmo desde muito pequenas, as crianças dão sinais realmente, além do choro, dão outros sinais de que alguma coisa precisa ali de atenção? É sempre necessário observar o comportamento da criança. Se a criança apresenta sinais bruscos de mudança de comportamento, ela sempre está sinalizando que precisa de ajuda. Agora é necessário observar também se não teve mudanças em casa, na rotina de casa, porque às vezes se atribui só à escola, mas pode estar acontecendo outras coisas na vida familiar que influenciam o comportamento da criança também. E é importante a família se envolver com a escola, saber o nome dos professores, dos funcionários, saber também que atividades estão sendo oferecidas diariamente ali para a criança, perguntar não só para o corpo docente, mas também para o próprio filho quando chega em casa, o que aprendeu, de que brincou. Com toda certeza. Quando a criança percebe que a família valoriza a escola, se preocupa com a escola e tem essa abertura e esse contato com a escola, isso facilita a adaptação da criança e ela passa a perceber o ambiente escolar como algo bom para ela. Então, a gente sempre incentiva o máximo de participação possível e presença das famílias. E a que outras questões as famílias devem ficar atentas? Por exemplo, a infraestrutura da escola, se é um ambiente seguro. O que você destacaria para a gente na hora da escolha da escola, se for possível a escolha entre mais de uma escola, mas se só tiver uma escola, por exemplo, no bairro, o que a família deve observar? O principal que a família deve observar é perguntar como é a rotina das crianças na escola. Na educação infantil, a brincadeira é essencial. Então, a escola precisa ter uma infraestrutura física, onde a criança possa brincar, possa estar ao ar livre, tenha ambiente lúdico na sala de aula também e que a rotina inclua momentos de brincadeira e de aprendizagem. Se for uma pré-escola que imita um modelo do ensino fundamental, aí eu volto naquela frase do Winnicott. Ela é para ser uma ampliação para cima da família, não uma cópia para baixo do ensino fundamental. A criança vai estar na sua primeira experiência de escolarização, mas sempre respeitando o ritmo dela na educação infantil e privilegiando a ludicidade. Então, observar se o ambiente proporciona isso e se a rotina pedagógica também proporciona. A pré-escola já entra na fase de alfabetização, pré-alfabetização, né? Aquelas escolas que já mantêm ali mesas e carteiras, como no ensino fundamental, nesse caso é preciso ser observado? Na sua opinião, é necessário ter um ambiente realmente mais lúdico? Pode haver e deve haver mesas e carteiras na sala, isso é normal. O que a gente não pode forçar é uma alfabetização precoce. A alfabetização, ela vai ser um papel dos anos iniciais do ensino fundamental. A pré-escola vai preparar a criança para a alfabetização, mas através da sua ludicidade. O principal eixo de aprendizagem da criança pequena são os sentidos, o corpo e o brincar. Então, é isso que a pré-escola deve focar em estimular. Vão existir atividades com papel, de desenho, estimular o grafismo. Vão existir atividades que podem estar apresentando para a criança a escrita do pré-nome e coisas assim. Mas esse não é o foco principal. O foco principal é o desenvolvimento da criança como um todo nesses três eixos, da ludicidade, dos sentidos e da corporidade. Nada de forçar a barra, então, né? Nada de forçar a barra em alfabetização, porque a gente está queimando etapas. E, às vezes, a criança vai chegar depois, lá no primeiro ano, aparentemente sabendo decodificar letras e números e sons, mas com dificuldades ainda motoras que ela não conseguiu desenvolver na pré-escola. Os pais têm muito essa expectativa em relação à alfabetização, né? Acham que a criança, se ela entrou na escola com quatro anos, já vai começar a ser alfabetizada. Mas a alfabetização, ela é uma consequência do desenvolvimento infantil. Então, a gente não pode querer adiantar o tempo da criança. A gente tem que estimular o desenvolvimento dela como um todo, e não só apenas na alfabetização. Agora, Taisi, o Ministério da Educação orienta um limite de alunos para cada professor na educação infantil. Seria, por exemplo, o mínimo de um professor para cada oito crianças de zero a dois anos, um professor para cada quinze crianças de três anos, e um para cada grupo de vinte crianças de quatro a seis anos. Qual a importância desses limites serem respeitados? Como a criança está entrando na escola e está tendo esse primeiro contato com o mundo externo da família, ela precisa do apoio de um profissional, de um adulto, que possa prestar atenção ao desenvolvimento dela. Se a turma é superlotada, o professor não vai conseguir fazer esse papel de estar socializando a criança pela primeira vez fora de casa. Então, realmente, o número de alunos é uma questão essencial. Então, ok, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. E na volta, continuamos aqui a nossa conversa com a Taisi e vamos saber também o que determina a nova base nacional comum curricular e muito mais. Até já. Já estamos de volta com o NBR Prevista e hoje recebendo aqui a Taisi Ávila, psicopedagoga do assunto educação infantil. Bom, Taisi, já está em vigor a nova base nacional comum curricular, que foi homologada desde o fim de 2017. E eu queria te perguntar o seguinte, essa base é um parâmetro importante para as escolas públicas e particulares de todo o país? Sim, ela é um parâmetro que vai unificar o currículo nacional, mas cada estado também vai definir o seu currículo a partir da base e cada escola também define o seu próprio projeto político-pedagógico a partir do currículo do Estado e da base nacional curricular. Bom, e segundo o MEC, cada creche pré-escola tem a liberdade para construir sua própria proposta pedagógica, contemplando aí a base comum curricular. Aí eu te pergunto, a construção dessa proposta, ela deve envolver, além da escola, outros atores da sociedade? A construção da proposta pedagógica é fundamental e ela é um papel da equipe gestora da escola e da coordenação pedagógica. Cabe à equipe gestora e à coordenação pedagógica envolver toda a comunidade escolar na construção da proposta político-pedagógica. Então, ela vai trabalhar com os docentes, com outros servidores que trabalham na escola e também com os pais de aluno. Então, a gente está falando aí de incluir as famílias? Seria mais as pessoas diretamente ligadas à escola, né? Os servidores, professores e os pais de alunos para que estejam democraticamente envolvidos no processo de construção da proposta político-pedagógica da escola. Agora, essa proposta pedagógica, como você já dizia no primeiro bloco, ela precisa contemplar obrigatoriamente a brincadeira? Qual a importância da brincadeira na educação infantil? O brincar é essencial na educação infantil porque ele é o principal veículo de aprendizagem para as crianças até os seis anos de idade. Então, é impossível construir uma proposta pedagógica de educação infantil que não privilegie o brincar. A brincadeira é o principal veículo de aprendizagem das crianças. Agora, existe uma necessidade de estabelecer nas creches e para as escolas a famosa rotina. É preciso que haja aquela rotina, que a criança se adapte melhor diariamente a cumprir? Sim, e isso vai facilitar muito a adaptação da criança na escola porque, quando ela compreende a rotina, ela vai conseguir prever os momentos que vão se sucedendo no espaço escolar e saber o que ela vai fazer em cada um deles. Isso traz um sentimento de segurança muito grande para a criança na fase de adaptação. E a rotina também deve proporcionar momentos ricos de aprendizagem para a criança. E é assim que a rotina é a principal organização pedagógica da escola de educação infantil. Então, os professores definirem o que vai haver em cada momento da rotina, é ali que você consegue ver o projeto político-pedagógico acontecendo de verdade na sala de aula. Taisi, existem vários modelos, métodos adotados pelas escolas, como, por exemplo, o construtivismo, o socio-interacionismo, enfim, você, melhor que ninguém, pode explicar para a gente. São vários métodos, mas todos eles têm que levar em consideração essa questão do lúdico, do brincar. Eles têm esse ponto em comum? Tem que ter. A gente tem o método natural do Freinet, tem o método montessoriano, como o nome diz, foi fundado pela educadora Maria Montessori, tem o método Waldorf, fundado pelo Rudolf Steiner, existem vários. Os métodos são diferentes porque foram criados e desenvolvidos por pessoas diferentes em momentos diferentes. Mas todos eles são voltados para a criança. Então, a gente tem que observar quais são as necessidades da criança, independente do método. Todos os métodos são bons e são válidos, se bem aplicados. Agora vamos falar de formação. Qual é a formação mínima exigida para os professores da educação infantil? A formação mínima exigida hoje em território nacional é o curso de magistério, que é um curso profissionalizante de ensino médio, mas preferencialmente a formação deve ser em nível superior, em pedagogia. Então, não basta gostar de criança para trabalhar com criança na educação infantil, é preciso desconstruir aí esse lugar. Exatamente, porque o professor de educação infantil vai atuar no desenvolvimento da criança. Então, ele tem que ser uma pessoa que realmente conheça as fases de desenvolvimento e saiba como atuar. Não basta gostar de criança e estar brincando com criança. É um brincar, mas é um brincar dirigido. É um brincar do que o professor sabe o que está acontecendo em cada momento e o que a criança está aprendendo com ele. Tem que qualificar essa mão de obra. É necessário qualificação. Agora, é importante distinguir o papel da família e da escola? Muitos especialistas afirmam que a família educa e a escola ensina, complementando a educação vinda de casa. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, especialmente na educação infantil, eu acho impossível fazer essa distinção, porque a gente sempre diz que na educação infantil, o cuidar e o ensinar são indissociáveis. Se uma criança de dois anos está na escola e precisa, por exemplo, trocar as fraldas, isso é um cuidar, mas isso também é ensinar. Isso vai ensinar depois, mais tarde, a autonomia para ela, que vai ser trabalhado na escola e em casa, dela depois fazer o desfraude. Então, é impossível você separar isso. Quando você está ensinando um conteúdo para a criança, você também está cuidando, está lidando de uma maneira amorosa, carinhosa, atenciosa. Então, eu vejo como impossível em dissociar e não concordo muito com essa postura de que a escola educa e a família ensina ou vice-versa. É impossível dissociar as duas coisas. Não se pode esperar da família que ela faça o papel de escolarização. Assim como a gente não pode esperar da escola que ela vá substituir a família. Volto na frase do Winnicott. Ela vai ampliar a família. Mas é necessário sempre o afeto, o carinho junto, então é impossível separar. Bom, e para a gente encerrar, que conselho você daria para os pais, educadores, enfim, todos aqueles que convivem com crianças nesse momento tão importante e marcante que é o ingresso aí na educação infantil? Eu acho que é preciso sensibilidade e olhar sempre a criança. Às vezes, tem escolas que fazem regras muito rígidas, de que os pais não podem entrar, de que já tem que deixar a criança no portão. Se a criança está chorando, deixa chorar. Não é por aí. Isso é um desrespeito à criança. Assim como, às vezes, tem famílias que vão muito ansiosas e aí a família não se desapega da criança também para que ela entre na escola. Então, é necessário procurar um ponto de equilíbrio. Leve a criança antes da escola, mostre para ela o ambiente, deixa que ela conheça, transmita segurança para a criança, porque quando a criança sente a segurança do adulto, ela se sente segura também. Bom, Paisi, infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim, mas eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Ok, nós ficamos por aqui. Se você perdeu um trechinho desse programa, basta acessar lá o nosso canal no YouTube. A gente também conta com a sua sugestão de entrevista, basta mandar um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. A gente se vê no próximo NBR Entrevista. Tchau, tchau. O principal eixo de aprendizagem da criança pequena são os sentidos, o corpo e o brincar. Então, é isso que a pré-escola deve focar em estimular. Tem que estar na linha que a família quer, né? Então, a gente pesquisou muito para chegar à conclusão de que aquele colégio seria o melhor. Tchau. 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 Tchau.